Ainda tem muitos problemas, ainda depende muito do Verrete na bola aérea, mas o Paiva tem feito um trabalho competente. Até aqui, o que ele demonstrou é uma análise curta ainda, mas ele mostrou que tem conhecimento de bola, além de conhecimento do clube. Então, se a gente analisar, ele faz por merecer um voto de confiança do Vasco, mas precisa fazer uma análise realmente além do desempenho dele. O aproveitamento é muito bom. O Vasco tem cinco vitórias no campeonato, quatro sob o comando do Rafael Paiva. Então, ele foi fundamental para tirar o Vasco da zona de rebaixamento e dar uma estabilizada no meio da tabela. Agora, se vai ficar ou não, precisa ser uma decisão muito bem pensada e urgente, porque o Vasco já tem o diretor de futebol, o Marcelo Santana, que chegou. Se fosse você, Breyler Pires é o homem do futebol do Vasco. Sim. Você efetivaria o Paiva? Abel, hoje é oito? Oito de julho. Oito de julho? Pensando na realidade do Vasco, que é uma realidade difícil, o clube agora sem perspectiva de grandes investimentos, porque não tem ainda um novo dono definido. Tem que usar garotos da base. Tem os jogadores da base à disposição. Ele tem usado muito bem, né, Breyler? Tem usado. Tem usado bem, né? Eu acho que até o tempo de lançar, talvez não seria o tempo, o cenário de ideais, mas ele tem usado bem também, né? Ele tem usado uma resposta muito boa pra ele, né? Passado confiança. Então, diante da perspectiva do Vasco, que é modesta, o Vasco não vai receber os reforços que ele recebeu no meio do ano passado. Não vai qualificar o time dessa maneira. Então, o objetivo do Vasco, nessa situação, é evitar o rebaixamento. Esse é o grande objetivo. E nessa realidade... Falta a voz e fala. Se fosse você o homem de futebol, você... Não, eu efetivaria o Paiva. Eu sabia que ele ia fazer. Não, o Paiva é o treinador e daria o respaldo pra ele continuar, porque não dá pra ficar também na base do puxadinho. Ah, tá dando certo. Deixa o cara aí e vamos ver o que acontece. Eu ia perguntar. Se isso é de dois jogos depois, você vai manter? Vai dar o avalco pro cara continuar? Não, mas isso não pode acontecer. Nossa, o Paiva cometeu erros até aqui. Cometeu, mas muito, muito menores do que o Álvaro Pacheco, que tava se adaptando ao futebol brasileiro, entendendo o que é o Vasco. Isso aí o Paiva já conhece. Então, ele já pula esse estágio. E até contratar um treinador, como fez o Botafogo com o Arthur Jorge, ir ao mercado, entrevista, o Vasco pode sangrar muito. O Vasco fez também com o Pacheco. É, mas hoje a realidade é um cara que deixa o ambiente tranquilo e que leve o time até o final com estofo, respaldo da diretoria. Então, nesse aspecto, eu vejo que ele merece efetivação, mas desde que a diretoria banque isso. Não pode ficar com o status de interino até o fim do ano. Isso daí não existe. Isso no Brasil não existe. Não, não, mas o Ramon Dias foi mandado embora depois do trabalho que fez? Mas bancar a decisão, Abel, de chegar e falar pra todo mundo. O Paiva é o treinador do Vasco. Isso aí precisa acontecer, porque o Vasco, em 2022, tinha o Emílio Faro, que assumiu ali numa situação parecida, saída dos RK, ele foi levando, os resultados apareceram, foram deixando, deixando. De repente, o time estava com possibilidade de não subir pra Série A. Nossa, foram lá buscar o Jorginho às pressas. Então, isso aí é amadorismo. Isso não pode acontecer. Tá gostando do trabalho? Acredita no potencial do cara? Efetiva. Bota ali o status de treinador e eu acho que ele merece isso. Ele já demonstrou ser um profissional competente. Rafael Prats, Internacional e Vasco. Uma grande vitória do Vasco, até por tudo que o Breler explicava, né? O jogo tinha um simbolismo pro Internacional muito grande, né? Voltar ao Beira-Rio. Um público muito bom compareceu ao Beira-Rio ontem, né? E claro que você olha, qual time que vai enfrentar o Inter na volta do Inter ao Beira-Rio? Era o Vasco. E isso trouxe pro jogo, obviamente. Você vai ficar ciente sobre as notícias do Vasco da Gama relacionado ao dirigente Pedro Martins, a novo reforço, várias coisas você irá acompanhar aqui no React do Futebol. Mas deixa o like e vamos ver agora o que o Nicola falou sobre a situação envolvendo o noticiário do Vasco da Gama. Vamos acompanhar nesse momento o que ele falou. Vamos ver. Vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Vasco. Pedro Martins anunciará, nas próximas horas, o seu desligamento do Cruz Maltino. Pedro, que foi substituído pelo Marcelo Santana e vinha atuando de forma provisória, tá ajudando nesse processo de transição para o novo executivo de futebol. Vasco, que venceu por 2x1 Internacional fora de casa e tá cada vez mais gestante da zona do rebaixamento. Quero falar também sobre o Atlético Paranaense. Alexandre Leitão não é mais o CEO do clube. Então, galera, você conseguiu ver aí em relação ao Pedro Martins e a informação importante sobre a situação envolvendo o Vasco é da chegada do novo reforço, o Emerson Rodrigues, jogador que estava no Milionários, né, passagem também pelo Inter Miami e ele tá de malas prontas para vir para o Rio de Janeiro para ser o primeiro reforço dessa nova era do Vasco com a retomada do associativo. O presidente do Vasco tá negociando com vários atletas, vários nomes engatilhados, mas a situação do Emerson, ele vai vir amanhã para o Rio de Janeiro, com certeza. Vai ter um vídeo aqui pra vocês, toda a chegada do Emerson Rodrigues, você vai conseguir acompanhar tudo aqui no React do futebol. Ele que é um atacante que joga pelas pontas, jogador jovem, estava emprestado do Inter Miami para a equipe do Milionários e ele pode chegar aí para o Vasco da Gama se caso tudo for bem feito ali em relação ao exame médico, tiver tudo certo, ele vai assinar com o Cruz Maltino nesse vínculo aí que vai ser de empréstimo com opção de compra. Lembrando que foi o próprio Pedro Martins que negociou essa situação com o Emerson, aí agora com Marcelo Santana ele deu continuidade, bateu o martelo, inclusive na última coletiva o presidente do Vasco falou sobre a situação envolvendo o Emerson, que realmente tava, até brincou né, tava na velocidade 2.0, então basicamente quase tudo fechado e amanhã ele chegará ao Rio de Janeiro. Aproveitando sobre a situação do presidente, tem a total condição que ele possa efetivar no cargo do Vasco, o técnico Rafael Paiva. Paiva tem sido muito bem aceito no elenco, os torcedores também é a favor na situação do Paiva de ser efetivado e o presidente tá muito inclinado e a tendência realmente é que Rafael Paiva seja o novo técnico do Vasco de forma oficial, de forma não mais interina, né, essa que é a pura verdade, né. Então portanto, Rafael Paiva tem tudo pra poder ser o novo técnico confirmado oficialmente pelo presidente, muito em breve deve ter algum anúncio, alguma coisa assim e a decisão vai ser batido o martelo, mas a tendência realmente é que Rafael Paiva seja o técnico do Vasco não mais interino, como eu falei com vocês aqui agora. E ainda galera, tem uma informação muito importante sobre o novo material esportivo, nova fornecedora de material esportivo do Vasco da Gama, informação aqui do Lauro Jardim do O Globo, ele falou assim ó, o Vasco entende que os 900 mil que recebe por ano da capa é pouco e deve mudar realmente de fornecedor de material esportivo. Ele ainda citou assim ó, há alguns meses a 777 negociou com a Puma, mas as conversas não avançaram e ainda segundo a informação, o Vasco agora tem conversas com a empresa italiana Legéia. Então portanto, Legéia pode ser a nova patrocinadora do Vasco, nova fornecedora de material esportivo, lembrando que já estampou os uniformes de Nápoles, Livorno e Palermo, além é claro de patrocinar as seleções de Montenegro, de Gibraltar e também lá da Coreia do Norte. É uma empresa que eu basicamente não tenho muito conhecimento, apesar de patrocinar algumas equipes gigantes, como é o caso por exemplo do Nápoles, que foi campeão recentemente né, sem ser essa temporada agora, na última que tinha passado o Nápoles foi campeão e a Legéia já patrocinou o Nápoles inclusive e tá na mira do Vasco pra poder ser o novo, a nova parceira do Gigante da Colina pra poder substituir a capa. Você aprovaria ou não? Acho que deveria ser a Puma ou a Naico ou a Didos? O que você enxerga relacionado a esse mercado do Vasco da Gama sobre material esportivo? Você acha que realmente seria uma boa Legéia? Coloca nos comentários, quero saber a sua opinião. Bem, Felipe Coutinho será anunciado esta semana, ok? Houve uma demora, o Vasco vai apresentar as garantias financeiras exigidas pelo Aston Villa. Não foi na velocidade que eu imaginava. O Felipe Coutinho já era pra estar treinando em São Januário. Diversos fatores fizeram com que isso não acontecesse. Ele não pode treinar no Vasco se ele não tiver contrato com o clube. Mas eu imaginei que ele já estivesse treinando, apto a estrear após o dia 11. Treinado no Vasco. Porque ele está treinando a parte. Todo dia. Parte física, parte de musculação e até treinamento com bola. Com personal. Todo dia. O Souza, o Alex Teixeira, o Renier. Mas ele precisa estar treinando no CT, Moacir Barbosa. Mas acabou que isso não aconteceu. Ele até pode estrear depois do dia 11. Mas ele não vai estar treinado com os companheiros. Mesmo assim, ele pode fazer a diferença nos primeiros jogos? Pode. Técnica ele tem. Habilidade ele tem. Visão de jogo ele tem. Tudo isso ele tem. Pode faltar o tempo de bola. Pode faltar o entrosamento. Mas ele ainda pode, em uma jogada, em um dos lampejos dele, mudar a história de jogo. Mas é claro que ele treinado, seria uma outra parada. Mas bom, Felipe Coutinho será sim. Anunciado esta semana. Não me importa os comentários que vão colocar. Não importa o que vão dizer. Eu estou te falando. Felipe Coutinho, nesta semana, ele será anunciado como jogador do Vasco da Gama. Já já eu vou falar sobre um vexame que está acontecendo na Copa América. Segura aí. Portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento o Baran falando sobre a situação envolvendo o Felipe Coutinho. Você conseguiu ver que ele vai ser anunciado realmente esta semana. E aí, cara, é como o presidente falou. É uma negociação que tem que ser feita com calma, com paciência. Porque são vários moldes ali que têm que ser ajustados. para conseguir realmente favorecer tanto o Aston Villa, tanto o Coutinho e tanto o Vasco da Gama também. Beleza? Vou ficando por aqui, galera. Deixe o seu like, é muito importante. Compartilhe o vídeo para gerar lembrança a meta. É alcançar 40 mil e eu conto muito com a sua ajuda. Valeu, tamo junto e é nóis! Fui! Fui! Fui!